Vamos ouvir. Presidente, é um resultado que satisfaça o Benfica este empate em Alvalade? Não, primeiro boa noite a todos. Agradecer à massa associativa do Benfica hoje aqui presente em Alvalade, mais uma vez com o apoio que deram a toda a nossa equipa, também destacar a postura da nossa equipa ao longo dos 90 minutos e com bastante mágoa nossa não ganhámos o jogo. Com um empate, com sabor a uma derrota, porque entendemos que tivemos postura mais do que suficiente para ganhar este jogo. Não conseguimos cumprir o nosso objetivo, que era ganhar este jogo, mas, independentemente do resultado que amanhã possa existir no Dragão, nós continuaremos em primeiro lugar. Depois também, deixar um aviso a toda a massa associativa e a todos os Benficaistas que não ganhámos nada. Nós temos um objetivo muito claro que é o Tetra, temos os pés muito bem assentos no Estão, todo o grupo de trabalho sabe o que é que temos por a frente, temos outras quatro finais, e a única coisa que pedimos a todos é que não embandarem arco, porque já tivemos uma vez um desgosto muito, muito, com um grande dissabor. Por isso, as lições aprendemos-as depressa, só seremos, quando só seremos novamente Tetra, ou só possivelmente Tetra, quando matematicamente for impossível não ser. Por isso, vamos abordar o próximo jogo, vamos respeitar muito o nosso adversário, e com o objetivo muito claro de ganhar este mesmo jogo, e assim até ao final do campeonato. O que é que tem a dizer sobre a morte de um adepto esta madrugada, junto ao Estadio da Luz? Posso, a única coisa que dizer é ele estimar profundamente, e acho que quem está, se tem reparado, o meu discurso tem sido o silêncio. E quem está em estado atento a diversos programas da televisão sobre futebol, quem tem estado atento a diversas entrevistas, saberia que, minuto, menos minuto, ou dia, menos dia, nós iríamos ter uma desgraça desta natureza. Por isso, há que repensar muito das pessoas que estão no futebol, o que é que estão a fazer. E não podem andar a mandar as pedras e depois esconder as mãos. Isso é que não podem fazer. O que é que não foi à tribuna daqui do Estadio de Alvalade? Deixa-me dizer uma coisa que é importante, principalmente para os benfiquistas, clarificarmos isto. Eu acho que há 15 a 16 anos nós tivemos dentro de nossa casa um demagogo, um populista e um mentiroso compulsivo. Nos arrastou a nossa instituição para uma situação muito dramática. Felizmente soubemos unir todos à volta da instituição e recuperá-la e trazê-la para hoje onde está. Isso deu-nos muito trabalho, muito trabalho. E por isso, quando recebi aquela carta, recordei-me muito desses tempos. Ou seja, é fácil hoje continuar em muita gente, algumas dessas pessoas que estão no futebol, demagogos, populistas, mentirosos compulsivos. E isso, um dia mais tarde, vão dar razão ao que está a suceder. O Benfica entendeu e respondeu da mesma moeda. Repare, não é por qualquer coisa que tivemos a humildade de receber essa carta, porque inclusive esse senhor ou esses senhores foram pedir o meu e-mail a um empresário de futebol, que é das coisas mais caricatas que podem existir. Mas nós tivemos a humildade de o receber e dizer que o recebíamos, pensando que nós que íamos receber algo que... Pusesse as pessoas a retratarem-se um pouco do que é que foi os últimos quatro anos. Infelizmente, recebemos um fax a acusar-nos, não sabemos de quê. Ou o e-mail a acusar-nos. Demos a resposta, que toda a gente sabe qual foi a resposta que demos. Entendemos que era essa resposta, essa serenidade, que nós queríamos hoje entrar aqui em Alvalade, com essa mesma serenidade, e ganhar o jogo, que era o mais importante para nós. Infelizmente, como lhes disse, não foi. Pronto. Mas não há muito mais a adiantar a isso. Há algumas coisas que é importante de toda a gente hoje pensar um pouco. É assim. Houve um homem que faleceu perto do Estádio de Luz, atropelado. Nós, desde as primeiras horas desta manhã, entregámos todas as imagens não trabalhadas e com som à polícia. Ela tem impoder dela, e eu já vi as imagens, que é fácil identificar quem são as pessoas. E agora, há uma pergunta que nós temos que fazer. Sendo adeptos do Sporting, o que é que estavam a fazer às três da manhã, na praça, na rotunda, do Cosmo Damião? Seria para tirar fotografias ao Cosmo Damião? Seria para tirar fotografias ao Eusébio? Não sei. Agora, nós sabemos a isto. É que provocação gera violência. E a violência gera violência, e assim sucessivamente. Agora, quem tem contribuído para isso? É notório, vocês têm de certeza, absoluta, guardado, imagens, gravações, de quem é que ao longo destes quatro anos incendiou o futebol português? Quem é que disse publicamente que queria confrontar o Benfica? E qual foi a resposta que o Benfica deu a todos? Bruno Carvalho, Presidente. Não. Vocês é que têm que analisar, e vou lhes dizer, vocês têm de ser parte do problema para ser resolvido, têm de ser parte da solução para resolver este problema. Porque se vocês continuem a incendiar, como têm incendiado, basta ver as televisões, o que é que fazem, ouçam, vocês depois, seguidamente, pode haver outra desgraça, mas não venham culpar, principalmente os dirigentes do Sporting do Benfica. Eu, a única coisa que quero dizer a todos, a todos, vamos dizer isto, o compromisso, eu não sou refém de ninguém, sou refém dos benfiquistas, das promessas que iso aos benfiquistas, e sou refém, mas penso que tenho-lhes cumprido sempre, e aquelas que faltam cumprir, vamos-lhes cumprir também. Por isso, não há mais nada a adiantar, reflitam um pouco todos vós, vão para a cama, pensem, e depois vão ver o que é que se poderá passar. O Benfica teve hoje um árbitro, o Artur Soares Disco, o considero, ou o melhor ou dos melhores árbitros portugueses. Agora, são vocês que devem fazer os comentários. Acho que teve uma noite infeliz, ele. Como é que analisou o caso? Teve uma noite infeliz. Teve uma noite. Desculpe, quer resposta sobre a cartilha? Olha, por causa disso até vou deixar de ter e-mail. Se eu não respondo nenhum e-mail, agora, olha, em duas mandaram um e-mail, vê até se mandaram um e-mail, nós não respondemos. O Carlos da Silva diz que recebe a cartilha. Deve perguntar ao Rio Gomes da Silva como as recebe e como é que faz. Não me pergunte a mim. É isso de certeza. Por isso vê, lá está mais um caso que você devia colaborar para serrenar o futebol. Não, vocês querem a polémica, mas daqui não levam trocas. Eu gostava só que me dissesse o que é que o Presidente do Benfica está disposto a fazer para acabar com este clima de crispação ou ajudar a acabar com este clima de crispação que tem marcado o futebol português. Não, ouça, mas o que é que o Benfica tem a ver com isto? O que é que o Benfica contribuiu para isto? Acha que eu sou demagogo? Acha que eu sou demagogo? Acha que eu sou populista? Acha que eu sou mentiroso? Tira as eleições. Então, você teve um homem que há quatro anos disse que tinha resultados, que eu tinha desafiado para ter resultados comigo. Chamei-lhe ao Drabão em direto e disse é porque estava a brincar, o que é que quero fazer? Tira as eleições de vocês todos, pelo amor de Deus. Em relação às claques e à organização das claques? O senhor parece que não compreendeu aquilo que eu disse. Tive-lhe a dizer que dentro de nossa casa tivemos um demagogo, um demagogo, um populista e um mentiroso compulsivo que arrastou a instituição do Sport de Boa Benfica para onde arrastou. Agora o senhor é que está a tirar as relações, não sou eu. O senhor disse que havia um homem por cima de quem é. Não, não, o senhor estou a lhe dizer o senhor é que deve fazer, tira as relações, não sou eu. Boa noite a todos, meu senhor. Aí está. Obrigado.